Jason Medeiros, de 36 anos, era sócio da hamburgueria da família. Naquele sábado, o motoboy da empresa faltou e ele foi fazer as entregas dos sanduíches. No bairro Boqueirão, o rapaz foi atingido em cheio pelo carvo de uma mulher, que tinha acabado de sair de um bar. As investigações da Delegacia de Delitos de Trânsito apontaram que a motorista da caminhonete consumiu bebidas alcoólicas e, ao dirigir a embriagada, entrou na contramão e atropelou a vítima, abandonando o carro em cima do motociclista. A motorista nada mais era do que a influencer digital, modelo e empresária Cássia Viali. Vim aqui com essa maneira, né, para poder pedir desculpa para eles, em primeiro lugar. Mas, acredite, ela nunca fez uma única ligação ou, então, pediu desculpas à família pessoalmente. Ela não ligou, nem mensagem, nada, nada, nada. Até agora, nada. Hoje, nas mesmas redes sociais, a modelo usa para exibir o seu dia a dia, procedimentos estéticos e também ganhos de trabalho. Algo que é tido como uma provocação, uma afronta para a família da vítima. Não merece nenhum clique do pessoal da internet. Ao que parece, a empresária tem vivido como se nada tivesse acontecido. Ela continua respondendo o processo em liberdade. Na semana passada, o MP do Paraná resolveu oferecer a denúncia à justiça. A promotoria ainda pediu a implantação de medidas cautelares contra a denunciada Cássia Viali. O órgão quer que ela seja proibida de frequentar bares e boates e que também, no período onde ela não esteja trabalhando à noite, que ela possa ficar detida dentro de casa. Por que não tomaram essa iniciativa antes? Por que quando ela se apresentou lá com a boca calada, por que ela já não ficou encarcerada lá? O que a família mais espera nesse momento é por justiça. Eu não vou perdoar nunca. Meus filhos, ninguém da família vai perdoar. Não perdoa essa mulher nunca pelo que ela fez. Ela tem que pagar. Não vai descansar. Nós não vamos descansar enquanto não escutar a sentença dela.